Você está querendo aumentar em mais de 50% a sua chance de ganhar um pregão eletrônico ou uma cotação eletrônica? Você está querendo ficar tranquilo na hora da disputa, não ter aquela acelerada de coração? Você não quer ter o risco de errar um lance na hora da cotação ou na hora do seu pregão? Então fica atento a essa ferramenta que eu vou te mostrar agora, que é o automatizador de lances. O nosso grande amigo, acho que o braço direito de quase todo mundo, na hora da disputa, o flash. Eu vou compartilhar a tela aqui agora com você. Eu vou explicar como você faz para configurar a parte de automação de lances, como você faz para configurar o flash, para você estar utilizando na hora da disputa do seu pregão, da sua cotação ou do seu cliente. Eu vou compartilhar a tela aqui agora com você. Então quando você entrar aqui no Siga Pregão, você vai clicar aqui em Envio de Lances. É aqui que você vai fazer o download do flash. É muito importante você estar sempre vindo aqui, acessando esse campo, para você estar sempre com a última versão do flash, a versão mais atualizada do flash na sua máquina. E como que você faz aqui? Você clica aqui em Download do flash. É muito importante, só uma observação, é muito importante que a sua empresa esteja configurada aqui. Em Minhas Empresas, é muito importante que você já tenha cadastrado aqui a sua empresa. Está colocado lá o CNPJ e o login do Comprasnet. Você fez lá o cadastramento e aí você vem aqui para a parte de download e automação aqui com o flash. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Download, Download do flash. Vai aparecer uma tela aqui para você, para você colocar o arquivo. Você vai salvar. Feito o download, o que você faz? Você vai abrir e o flash vai estar em uma pasta. E o que você vai fazer? Você vai extrair essa pasta. Extrair a pasta inteira. Tem dois arquivos aqui dentro. Você vai extrair toda a pasta. Tudo junto, tá? Não tire os dois arquivos, mantenha essa pasta sempre junto. Eu vou pegar aqui e colocar no meu desktop. Vou usar aqui para você ver. Está aqui, a paixão do flash está aqui. Vou clicar duas vezes. E eu vou clicar aqui, flash. E vai aparecer essa tela aqui para mim. O que eu vou colocar aqui nessa parte da entrada? Eu vou colocar os meus dados de acesso ao SigaPregão. Então qual é o seu dado de acesso ao SigaPregão? O e-mail e a senha do SigaPregão. Não é do Comprasnet, é do SigaPregão. Então eu vou colocar aqui, rodolfo.com.br. A minha senha de acesso aqui também. Clico em acessar. O que ele está fazendo agora? Ele está logando aqui no flash. Então ele já trouxe aqui as informações das minhas empresas cadastradas. No caso aqui da minha empresa cadastrada, que é a Jair. E aqui, como você pode ver, vai estar o meu login do Comprasnet. Então é o meu login da Jair no Comprasnet. Eu vou clicar aqui agora. E aqui eu vou digitar a minha senha do Comprasnet. Então aqui eu vou colocar a minha senha do Comprasnet. Esse login aqui que o flash está pegando foi o mesmo login que eu cadastrei lá em minhas empresas, que é o login da Jair. Então aqui eu vou colocar a minha senha do Comprasnet e eu vou clicar em acessar. O flash vai trazer aqui para você os pregões e as cotações que você está cadastrado e que estejam abertas para lance. O pregão eletrônico, por exemplo, no caso do pregão eletrônico, por exemplo, se o seu pregão vai ser às 10 horas da manhã e você está acessando o flash às 9 horas, ele não vai aparecer aqui porque ele só vai aparecer quando a sala estiver aberta. Então o pregão eletrônico só vai aparecer aqui no flash para você quando a sala estiver aberta. A cotação, a partir do momento que você faz o cadastramento, ela já aparece para você. Eu cadastrei em uma cotação aqui a Jair para mostrar para você como você configura o seu flash na hora que você for fazer a sua disputa. Eu cadastrei nessa cotação aqui de caixa de papelão. Ela vai acontecer aqui no dia que eu estou fazendo a gravação, às 17 horas. Então eu vou clicar em automatizar. E o que vai aparecer aqui para mim? Vai aparecer o meu lance mínimo. Aqui eu vou colocar o valor mínimo, o valor mínimo que o flash pode chegar. Então vamos supor que o meu valor mínimo fosse 100 mil reais. Nesse caso aqui é uma cotação, está bem acima do preço de referência, mas eu estou fazendo isso só para mostrar para você como que você faz. 100 mil reais é o meu lance mínimo. Estou falando para o flash. Não passa disso. O valor mínimo que você pode chegar, não passa disso. Ele não vai passar disso. E aqui eu estou falando para ele, olha, eu quero que você dê lances de 15 a 30 reais. Então ele vai ficar variando entre esses dois lances. E o que eu faço? Eu ligo. No meu caso aqui, ele já deu o meu lance mínimo, porque lá no Comprasnet, na parte da cotação, deve estar em 12 mil reais. Então ele já colocou o valor mínimo porque ele não consegue disputar. Não vou disputar que eu não vou vender caixa de papelão. E aqui embaixo ele vai sempre colocar as informações, que o item foi ligado e que teve o lance de 100 mil reais enviado. Vou entrar aqui no Comprasnet para mostrar para você. Então olha só, está aqui a tela da cotação, da caixa de papelão. Então meu lance aqui, 100 mil reais foi enviado agora há pouco. O valor que está aqui é de 12.490, é o valor da empresa que está ganhando. E a hora aqui do aviso de iminência é as 17 horas do dia de hoje. Então eu vou dar um outro lance aqui. Vou falar para o flash. Flash, agora o meu mínimo é 90 mil. 90 mil reais. E aí eu vou ligar. Então aqui nós estamos com 100 mil, que é o valor mínimo. Como eu não consigo chegar aqui para brigar, ele já vai enviar meu valor mínimo. Como eu não consigo chegar aqui no valor da primeira colocada, que está em 12.490 reais, o que ele vai fazer? Ele já vai automaticamente dar o meu valor mínimo. Eu estou falando para ele, olha, Flash, o meu valor é 90 mil. Mas no caso, o valor da primeira colocada está em 12.490. Ele não consegue chegar. Então o que ele faz? Beleza, como eu não consigo chegar aqui em 12 mil, eu já vou enviar o meu menor valor. Se o meu menor valor fosse, por exemplo, 10 mil reais, o que ele ia ficar fazendo? Beleza, eu estou com 10 mil reais aqui. E o que eu falei para ele? Olha, você pode tirar aqui entre 15 e 30 reais por lance. Então o que ele ia fazer aqui? Ele ia tirar, vamos supor, 30 reais aqui. O meu lance ia ser 12.460. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, para mostrar como é que funciona mesmo, eu vou entrar nesse aqui, eu vou dar um lance para ficar em primeiro lugar. Não faça isso se você não fez o trabalho certinho, o dever de casa. Então o que eu vou falar para o Flash? Flash, é o seguinte, o meu menor valor é 12 mil reais e eu quero que você tire 1 a 2 centavos por lance. Então olha só, olha aqui, o valor lá está 12.490, eu não estou ganhando e eu falei para ele que o meu menor valor é 12 mil reais, que ele pode tirar de 1 a 2 centavos por lance. E eu vou ligar, sempre importante salientar, a hora certa de você ligar para cotação eletrônica é quando você estiver no aviso de iminência, que é quando pode acabar a qualquer momento e para pregão eletrônico no caso do aberto, quando estiver nos 2 minutos e no caso do aberto fechado na hora do encerramento aleatório. Tá bom? Então, não fique dando lance antes desses momentos porque você simplesmente vai jogar dinheiro fora, tá? Por exemplo, aqui no caso, não faça o que eu vou fazer agora. Então tá, então o que eu estou falando para o Flash? É o seguinte, o meu valor mínimo é 12 mil reais, eu quero que você tire de 1 a 2 centavos por lance que você der. Ele vai falar, beleza, vou fazer isso. Ele vai olhar, 12 mil, o cara está com 12.490, beleza, eu tenho gordura para tirar. De quanto a quanto é para me tirar? Ah, é para tirar de 1 a 2 centavos. Ele vai fazer um cálculo aqui e vai dar um lance, olha só, 12.489,99. Agora eu estou ganhando, 12.489,99. Estou ganhando aqui o pregão de caixa de papelão e ele está ligado aqui. E o que vai acontecer? Toda vez que alguém der um lance aqui, ele vai fazer o seguinte pensamento, beleza. Quanto que o cara deu? Vamos supor que o cara tenha dado 12.400. Ele vai olhar, beleza, meu novo valor é 12 mil reais, eu consigo tirar aqui 1 centavo. Ele vai lá tirar 12.399,99. E ele vai sempre fazendo esse cálculo. Se eventualmente o meu concorrente der 11 mil reais, ele vai falar o seguinte, olha, 12 mil reais é maior que 11, não consigo chegar nesse valor, vou dar o valor mínimo que é de 12 mil reais. Então é assim que você configura o flash, é assim que você bota ele aí para trabalhar para você, para automatizar todos os seus lances. Você vai colocar o seu valor mínimo e o desconto. Para pregão eletrônico não tem essa variável, tem só um valor fixo, então por exemplo, é 2 centavos, 5 centavos, 10 reais, 100 reais. Aí você coloca o valor que você julgar pertinente. Para a cotação tem essa variação, o desconto mínimo e o desconto máximo. Lance mínimo é sempre o menor valor que você pode chegar, tá? Coloque sempre seu valor mínimo, ligue o flash e deixe ele trabalhar aí para você, tá bom? Não faça isso que eu fiz aqui agora, vou torcer para me cobrirem aqui, senão eu vou vender caixa de papelão justamente para mostrar para você como que as coisas realmente funcionam.